Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês que eu já quero fazer há muito tempo e é sobre um produto que eu posso dizer que eu testei com convicção, tá? Já fazem uns dois anos que eu conheço as calcinhas absorventes da Pentes e eu inclusive já uso há dois anos, né? Eu conheço há mais tempo, mas eu uso há dois anos e eu comentei sobre isso nos stories e as pessoas ficaram enlouquecidas pra saber se realmente funcionava, a média de valores, os modelos diferentes, minha experiência pessoal com elas e aí hoje eu vim conversar com vocês sobre isso, vou falar sobre tudo, peguei até um caderninho pra anotar vou começar contando assim, a minha experiência, tá? E é o que eu recomendo, inclusive o site da marca também recomenda isso o que eu achei muito legal, porque assim, é uma experiência que você vai se adaptar a gente normalmente não é introduzido a rotina menstrual com esse produto eles recomendam que você compre uma e teste conheça como você vai se adaptar com ela, se você vai se adaptar e se você gostar você compre outras conforme você queira antes de eu falar sobre os modelos e a minha experiência eu vou falar algumas características delas, tá? todas elas são hipoalergênicas, os tecidos tem uma tecnologia feita pra isso, pra lidar com a menstruação eles estenderam a linha pra além de calcinhos absorventes, a usutian de amamentação também tem os biquínis e maiôs e também tem uma linha que eu achei muito legal que a linha é a minha primeira menstruação eu senti que foi uma sacada genial, porque você já consegue introduzir uma forma mais ecologicamente correta de introduzir sua filha, irmã, quem quer que seja nesse primeiro contato com a menstruação eu sei que às vezes falar disso é muito tabu ainda mesmo sendo uma coisa super normal e que toda mulher passe ainda é meio tabu falar sobre isso mas estamos aqui para quebrar várias coisas, inclusive esse tabu de falar sobre menstruação ela também tem tecidos com tecnologia que reduz odores então você não precisa se preocupar é muito libertador, vou te falar a verdade optei pelo meu gosto pessoal de ir sempre na preta porque eu sei que tem gente que não gosta de ter o contato direto e tal por mais que seja uma coisa que você está acostumada a lidar e com absorventes você lidava muito pior mas eu optei para ir sempre pela preta porque eu me sinto segura e dava certo com praticamente qualquer roupa quero ter outras cores depois porque foi um processo para eu me libertar para ir para outras cores e muita gente tem dúvida também sobre quantas horas você pode ficar com ela isso é muito, muito, muito pessoal muita gente pergunta isso, quanto tempo eu fico? tem dias que eu consigo ficar até mais de 8 horas tem gente que fica até mais de 12 horas então tem gente que consegue trabalhar e passar o dia com ela tranquilamente e tem gente que fica em média 4 horas um pouco mais de 4 horas eu já vi que o mínimo é 4 horas é algo que realmente dá uma segurança e esse tempo vai variar de acordo com cada pessoa então não é totalmente de certeza eu dizer que para você vai durar o mesmo tempo que dura para mim outra coisa que me perguntam muito é como é que faz para lavar se tem um jeito especial se tem que colocar estrelas e raios lasers para poder lavar gente, não tem frescura pode lavar no banho, pode lavar na máquina pode lavar no tanque com sabonete ou com sabão eu tenho uma mania de lavar no banho então eu já levo comigo quando eu vou tomar banho e pronto já lava, estendo e fica pronto quando eu deixo elas num lugar que pega mais sol de um dia para o outro ela já seca quando não pega sol e quando eu tenho lugares mais frios ela demora uns dois dias para secar e vocês vão ver que eu vou falar aqui dos tipos vai depender também do tipo do fluxo que ela foi feita porque às vezes o tecido é um pouco mais grosso então pode ser que demore um pouquinho mais uma forma muito legal de usar também é como um backup tipo, fui trabalhar normal e eu deixo uma na bolsa e aí chega um momento em que eu quero trocar e aí eu descarto o absorvente e visto a calcinha então assim, é uma ideia que eu achei bem legal também para quem está começando a usar e quer ver quanto tempo ela vai funcionar eu parei de comprar absorvente quando eu comprei a minha segunda que foi quando eu não precisei mais intercalar, né? porque quando eu só tinha uma, eu usava ela, lavava usava absorvente e depois quando ela secava eu usava ela e quando eu comprei a segunda, eu consegui lavar e secar de um dia para o outro e eu usar as duas só que, gente, é um caminho sem volta quando está mais friozinho, ela não seca de um dia para o outro às vezes então eu senti a necessidade de ter mais até para trocar durante o dia e ficar mais tranquila e quando a pente se juntou com a sempre livre para fazer as calcinhas eu achei o máximo que uma empresa de absorvente incentivou essa causa, porque é muito legal o meio ambiente agradece e o seu bolso também, eu vou já provar o porquê sobre os tamanhos, certo? ela vai do PP ao XXGG ou seja, ela vai do quadril 84 ao 132 ela vai estar até tamanho mais ou menos 54, se eu não me engano e tem as tabelas, a minha primeira menstruação que é 10, 12, 14, PPP e também tem a tabela dos setinhos de amamentação e dos biquinis, eu acho que tem também, mas eu não sei se eu salvei mas tem lá, tudo lá no site, lá no Instagram para vocês verem e quanto tempo dura? também é uma coisa que me perguntam muito ela dura em média 50 lavagens que vai durar mais ou menos uns 2 anos dependendo de quantas você tiver para intercalar e o que acontece para você perceber que já está na hora de trocar? então, ela não vai funcionar tão bem quanto ela funcionava antes vai reduzir o tempo que você fica com ela vai talvez começar a exalar um cheirinho a mais e depois que ela não funcionar mais como calcinha absorvente você pode usar ela como uma calcinha normal eu achei isso o máximo, não te impede de usar ela depois, tá? vamos falar dos modelos eu vou começar com a calcinha que eu acho que é a perfeita para quem quer começar a usar, quem quer testar que é a básica junto com a Sempre Livre ela é a calcinha mais barata que eles têm ela custa R$55,00 e ela é feita para o fluxo moderado eu recomendo começar a testar com essa por ela ter esse preço mais acessível e você vai vendo a sua adaptação agora eu vou te falar não adianta você ter um fluxo super intenso e comprar uma de fluxo moderado e querer que ela funcione tão bem quanto uma para o seu fluxo próprio funcionaria aí se você tem um fluxo de leve a moderado é uma boa para você começar e ela só tem na cor preta eu tenho umas três dela e eu uso tranquila, tranquilamente a minha primeira pants foi a do modelo Hot Pants eu vou deixar a foto para vocês aqui e ela é uma calcinha para o fluxo intenso eu escolhi ela, por quê? porque eu ainda não sabia como funcionava então eu escolhi logo essa para ter certeza de que ia dar certo eu fui direto nela e foi ela que eu escolhi além de ela ser super linda com transparência na lateral e ela custa R$95,00 quando eu paro para converter isso em absorventes gente, dá uma economia absurda o próximo modelo que eu vou falar é o modelo Slim ele também é para fluxo intenso e é esse lembra mais da calcinha normal tem esse elastiquinho na barra e eu também gosto muito dele custa R$95,00 também aí para você que tem o fluxo leve tem o modelo Tanga e ele custa R$75,00 para quem tem fluxo moderado tem o modelo clássica que custa R$85,00 tem a Dreamer que eu achei sensacional eu não sei se eu falei todos os modelos mas fica aí para vocês terem uma noção de valores a Dreamer é feita para o fluxo noturno então ela é para aquele fluxo super intenso para durar a noite inteira e ela parece uma cuequinha box eu achei ela a coisa mais linda do mundo e ela custa R$105,00 mas olha além disso eles tem a linha de biquínis de maiotes eu tinha de amamentação tem a linha de adolescentes que eu falei para vocês que é da minha primeira menstruação então acho que assim é uma marca que vem crescendo muito vem ganhando muito espaço e que eu acho que é muito mais que merecido sabe porque o produto é de muita qualidade eu vou fazer outra compra agora porque eu estou precisando renovar as minhas que já tem dois anos eu recomendo demais e eu precisava vir compartilhar com vocês nesse vídeo espero muito que vocês tenham gostado da minha dica de hoje se você gostou já se inscreve aqui no canal comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até lá tchau tchau